Bem, agora chegou a hora do Geração Saúde. Sofia, as meninas geralmente carregam muitas coisas na bolsa, não é isso? É verdade, Zezinho, mas hoje o doutor Guilherme Pulit vai falar sobre os riscos desse hábito. E você vai conferir agora na tela do Geração Gazeta. Toda mulher tem na bolsa uma grande aliada para essa correria que é o dia a dia. Mas se você é como eu, que não dispensa uma boa bolsa, tem que ficar atento ao nosso Geração Saúde de hoje. Que vai explicar aqui, através do doutor Guilherme Pulit, alguns benefícios que podem ocorrer numa má utilização de coisas dentro da nossa bolsa. Não é isso, doutor Guilherme? É isso mesmo, Sofia. Boa noite, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Boa noite, eu quero ver. Doutor Guilherme, eu já vou começar perguntando mesmo. Eu até coloquei aqui, como voluntária, a minha bolsa para explicar para quem está em casa entender melhor. Aqui, por exemplo, no dia a dia, eu costumo trazer um montão de coisa, né? A gente podia começar aqui com a minha bolsinha de utensílios, assim, de higiene bucal. Vamos lá. Bom, o primeiro objeto que a gente vê aqui é a escova de dente. A escova de dente, ela carrega nas cerdas uma quantidade grande de bactérias, né? Bactérias da boca. E em contato com outros objetos que ficam dentro da bolsa, ela pode ser contaminada também. E aí, então, na hora de utilizar a escova, é que a gente tem que tomar algum cuidado específico? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é a seguinte, deixar o mais arejado possível, de preferência até aberta dentro de casa. Isolar bem a escova de dente, por exemplo. Existem até capas protetoras, né? Para as cerdas. Que são mais... Mais adequadas. Mais adequadas. E procurar, na medida do possível, usar bolsinhas, pequenas bolsinhas que isolam também essas escovas de dente, né? Aham. Eu posso, de repente, antes de escovar os dentes, aí colocar, de repente, naqueles antissépticos bucais? Pode utilizar também, sem dúvida. Ajuda. E trocar com maior frequência, né? Sem dúvida. Acho que uma vez por mês, sem dúvida. Certo. E aqui também, eu trago sempre, por exemplo, remédio. Tem algum problema ter medicação dentro da bolsa? Altera alguma coisa? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que, num ambiente quente como o nosso, a validade dos medicamentos pode ser alterada. Então, é muito comum a gente pegar medicamentos, às vezes, que estão dentro do prazo da validade, mas que, por exposição ao sol ou ao calor, né? Ou seja, a temperatura muito excessiva, que é aqui na nossa região, você vê até o lacre, até o material que protege as medicações, violado, né? Entendido. O dinheiro. Quando a gente guarda... Porque a carteira é quase uma bolsa dentro da bolsa, né? Tem uma maneira certa de, de repente, armazenar os valores que estão dentro da bolsa? Olha, dinheiro a gente tem que ficar sempre atento, porque ele é, sem dúvida, acho que dos objetos que ficam dentro da bolsa, é o mais manuseado e por diversas pessoas até chegar a gente. Então, dinheiro sim, contém uma quantidade infinitesimal de bactérias, né? Então, sempre que manusear, lavar as mãos em seguida, claro, e guardar de preferência em carteiras que sejam ventiladas, sejam abertas, né? Não aquelas que são de zíper e que isolam totalmente o material que fica lá dentro. Ao contrário do que eu pensaria para a escova de dente. E que tipo de doenças a gente pode relacionar, então, com o fato de colocar objetos assim dentro da bolsa? Olha, uma infinidade de doenças podem ser causadas pelas bactérias que ficam na bolsa, por exemplo, na escova de dente, no dinheiro, na carteira, nos alimentos, a começar pelas doenças gastrointestinais. Quem, como eu, leva para o trabalho, às vezes, uma quentinha? Tem que tomar todo o cuidado, até porque, por exemplo, levar carne dentro da bolsa, a gente tem que lembrar que bactérias têm uma predilação muito grande por carne, né? Só por curiosidade, Sofia, as pessoas que são carnívoras carregam uma quantidade muito maior de bactérias do que as vegetarianas. É mesmo? É. Então, tem que tomar cuidado especial com a carne. Faz um pouco mais de mal ao sistema digestivo, intestinal, e as bactérias entram diretamente aí pelo alimento. Agora, tem uma maneira, então, para a gente armazenar melhor os alimentos que vão dentro da bolsa? Além do potinho... Eu acho que tem que ser bem isolado e de consumo rápido, né? Tem que ser por um transporte rápido e imediatamente colocado dentro de um ambiente refrigerado, como geladeira, refrigerador. Doutor Guilherme, foi um prazer receber o senhor aqui para esclarecer essas dúvidas que são minhas e, com certeza, do pessoal de casa também, viu? Volte sempre que quiser, sempre que a gente precisar também. Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigado, Manuí. Nesse final de semana, o casal Solange Chaves e Mário Penteado receberam seus convidados para os 15 anos da linda Mariana Chaves. Bem, o evento aconteceu lá no Arpa Jardim e, é claro, nossa amiga Renata Perói esteve lá e vai mostrar tudo agora na tela do Geração Gazeta, hein? Hoje, certamente, é uma noite muito especial para a família Chaves Penteado. 3 de setembro, aqui no Arpa Jardim, comemorando os 15 anos da princesinha da família, a Mariana. Nós estamos aqui com os pais dela, a doutora Solange e o empresário Mário, que, certamente, estão muito felizes, muito satisfeitos com essa data tão especial, não é isso? Isso mesmo. Não podíamos deixar de estar comemorando os 15 anos da Mariana e apresentá-la à sociedade, porque achamos que é uma joia muito rara. E o pai, qual que é a expectativa, né? É a grande mudança da fase de moça, virando mulher, adolescente. O que o paizão está sentindo? Tomar muito cuidado agora. Mas ela é uma menina, assim, primorosa, ela é tranquila, organizada. Então, a gente tem muito prazer em fazer isso, sabe? Porque é muito, pra gente, é muito gostoso. Então, tá certo. Doutora Solange, deixa uma mensagem pra Mariana, que, certamente, ela vai assistir esse programa e vai ficar muito emocionada. Mariana, a mãe te ama tanto. Também te amo muito, minha filha, e eu, assim, tenho muito orgulho dela, sabe? Muito obrigada. Obrigada. Bom, nós estamos agora com os três irmãos da Mariana. O Mário Neto, Tiago Weinberg e Gisele Branco. E o Tiago, em nome dos irmãos, vai deixar um recado especial pra irmãzinha querida. Bom, Renata, nós estamos todos felizes aqui. Eu falo o nome nós três, Gisele, o Mário Neto. Nós estamos felizes com a Mariana, porque ela sempre quis fazer essa festa de 15 anos. O tema é a fada e... Jardim de fada. Jardim de fada. E, assim, tá maravilhoso. Parabéns, Mariana. Ela merece, ela é uma garota super especial, super importante na nossa vida. E que tudo de bom aconteça com ela aí. Tudo. E ainda quero mandar um recado da Maria Elisa, que estava em Curitiba, não pôde comparecer, que é outra irmã dela. E que ela manda muitas felicidades e tudo mais pra Mariana. Então tá bom, muito obrigada. Amém. Bom, nós estamos aqui com a debutante, Mariana. Ela é linda, super simpática. Eu queria que ela falasse um pouquinho pra gente o que ela sentiu, como é que foi essa emoção. Valeu a pena esperar tanto tempo. Com o que eu venho a trabalhar esse tempo todo. E com a maioria das pessoas eu não fiquei tão nervosa. Mas eu adorei, fiquei muito emocionada. É uma análise que as meninas fizeram pra mim e adorei tudo. Bom, conta pra gente, Mariana. Como é que foi organizar essa festa? Sua mãe te ajudou? Você que deu todas as ordens. Como é que foi? A minha mãe me ajudou muito. Nossa, minha mãe, como minhas tias, minha irmã, minha avó. Mas eu participei de cada detalhe, queria estar presente em tudo, que tudo faça o meu gosto. Ah, e você tá gostando da sua festa? Tô adorando. Bom, a festa ainda vai até o dia amanhecer. E o que você espera agora da sua festa? É que agora que vai começar mesmo, né? O que você espera? Eu espero que todo mundo se divisa muito, como eu já tô me divertindo. Você quer deixar algum recadinho, agradecer sua mãe, o seu pai, alguma coisa? Queria agradecer muito a minha mãe, meu pai, a minha avó, as minhas tias, porque todas elas me ajudaram. Acho que sem elas nada disso estaria acontecendo, só desse jeito que tá acontecendo. Bom, Mariana, obrigada. Sua festa tá maravilhosa. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas a gente espera que você tenha muito sucesso e só realizações assim como você teve hoje, tá? Obrigada. 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 Daqui a pouquinho tem mais Geração Gazeta pra você. É isso aí, não saia daí, hein? Geração Gazeta pra você.